O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que afirmou decisão que proibiu qualquer comunicação entre os investigados por tentativa de golpe de Estado. E destacou, em nenhum momento houve proibição de contatos entre advogados. Viviane Novaes. O ministro Alexandre de Moraes se posicionou depois de uma manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Na decisão que autorizou a Operação Tempos Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, o ministro proibiu a comunicação dos suspeitos com outras pessoas para não atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. No esclarecimento, o ministro destacou que, diversamente do alegado pelo Conselho Federal da OAB, em momento algum, houve proibição de comunicação entre advogados ou qualquer restrição ao exercício essencial e imprescindível da atividade da advocacia, para a consecução efetiva do devido processo legal e da ampla defesa. Alexandre de Moraes afirmou que a cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados é medida que se faz necessária para resguardar a investigação, evitando-se a combinação de versões, além de inibir possíveis influências indevidas no ânimo de testemunhas e de outras pessoas que possam colaborar com o esclarecimento dos fatos. O ministro acrescentou que os investigados não poderão comunicar-se entre si, seja pessoalmente, seja por telefone, e-mail, cartas ou qualquer outro método, inclusive estando vedada a comunicação dos investigados realizada por intermédio de terceira pessoa, sejam familiares, amigos ou advogados, para que não haja indevida interferência no processo investigativo. O ministro disse que não há prejuízo às prerrogativas da advocacia e que os direitos constitucionais, da liberdade do exercício profissional e da comunicação estão garantidos.